Podemos só fazer um, eu queria muito fazer uma coisa contigo, que é, tu és boa a jogar o jogo sério? Vamos fomentar? Medianamente, vamos. Então quem perder diz o seu palavrão por espírito de verdade. Vai ter que ser. Eu já disse, o que é que eu disse no início do programa que foi horrível? Não vou dizer outra vez. Não sei se depois... Então temos um minuto, é um minuto, é um minuto. 60 segundos, pelo amor de Deus, vai dar. Ok? Ok. Vamos a isto? Então vá, vamos jogar o jogo sério. Pessoal, podem pôr a música um bocadinho mais alta, está bem? Vamos jogar o jogo sério a partir de agora. Vamos jogar o jogo sério. Já poste, já poste, já poste. Isto estava a correr muito bem, até ao momento em que eu não estava a olhar para este cartão. Mas palmas para a resistência durante os meus aulas.